Olá povo abençoado, povo lavado, remido, povo escolhido, povo consagrado para morar nos céus. Boa noite, bom dia, na presença do Senhor nosso Deus. Louvemos a Deus por essa rica oportunidade. Eu creio muitíssimo na graça divina e no poder de Deus. Ele é aquele que nos escolheu para estarmos aqui. Para fazermos a tua vontade e sermos abençoados. Bom dia, povo abençoado, bom dia, povo lavado e remido, povo preparado para morar nos céus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que incansavelmente vem orar conosco. Que Deus nos dê a graça desse dia, que Deus nos dê a bênção que precisamos, que Deus nos dê a paz que necessitamos. Bom dia, Lourdes Cardoso, bom dia, José Vilma, bom dia, Pastor Jaime, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bom dia para a Gislaine, bom dia para a Caroline, bom dia para o Roberto, bom dia para a Mara, bom dia para o Edivaldo, bom dia para o Júlio, bom dia, amados em Cristo Jesus, povo abençoado, lavado e remido. Glória a Deus, que esse dia seja um dia de conquista, de muita paz, muita vitória, muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Que as bênçãos de Deus nos alcancem nessa madrugada e que a glória e a graça dele seja derramada sobre nós. Eu louvo a Deus pela vida dos amados em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um, pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida, pela nossa família, pelo teto que nos abriga, pelos nossos celeiros abastecidos, pelos nossos salários, pela nossa vida. Em comunhão com Deus nós estamos, porque nós estamos na presença do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e a terra. Bom dia, Márcio, louvado seja o nome do Senhor. O irmão Márcio, uma bênção nas mãos de Deus. Deus colocou essa bênção nas nossas vidas e nós louvamos a Deus pela vida do irmão Márcio e da Marlene, da irmã Marlene. Pessoal abençoado, simples, humildes, mas que fazem a diferença na presença de Deus. Como é bom estar aqui. Bom dia, Marcos Andrade. Cadê a Ivanilde e cadê a Eloísa? Que Deus abençoe o Marcos, a Eloísa, a Ivanilde, a Mariana. Que Deus abençoe este lar e essa família. Será que o Marcos Gobi já voltou de São Paulo? Será que ele já está por aqui para orar conosco? Glória a Deus. Se não estiver, nós vamos estar orando por eles. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui nesta live. Aqueles que estão assistindo posteriormente, no outro dia. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus seja derramada sobre cada um de nós. E que o amor de Deus seja e permaneça em nossas vidas. Eu quero orar nesta madrugada para o Gustavo e para a Raíssa Venâncio. Vamos orar também para o Neto e para a Natália. Para a Dayane e para a Giovana. Para a Nayara e para a Isabela. Para a Joélia. Vamos orar para o Joaquim Ursino, para o Pastor Jaime, para a Zefinha, para o Antônio de Águeda. Vamos orar para a Yasmin, para a Ducarno, para a Marli, para o Antônio, para o Alexander. Para o Antônio Bento, para o Dionísio. Vamos orar para o Gustavo, para o Pastor Douglas. Vamos orar para a Cris Mendes, para o Pastor de Olindo, para a Maria Raimunda. E para você que está aí conectado. Se você quer que a gente ore por alguém da sua família ou por você, você vai mandar o nome aí nos comentários e nós vamos adicionar aqui no caderno. Deixa eu dar aqui o meu carinho, o meu bom dia para a Débora Rana. Oi Débora, que bom você estar aí. Bom dia para a Ivanilde. Oi Ivanilde. Eu já estava com saudade da Ivanilde e do Marcos. E ontem nós vimos eles no culto de Santa Ceia. Foi uma benção. A Heloísa também já está conectada. Oi Elô. Beijo aí do vovô. Cadê a Carol, hein? Será que a Carol e a Rebeca estão fazendo arte e não estão entrando na live? Ana Duarte. Bom dia, minha linda. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor reine permaneça no teu coração e dos teus familiares. É uma honra muito grande ter aqui a presença da irmã que vai orar conosco. Quero convidá-la para estar conosco toda meia-noite. Nós estamos por aqui para orar, para buscar a Deus, para começarmos o nosso dia na presença do Senhor, nosso Deus. E Ele tem nos honrado e nos abençoado. Testemunhos nós temos recebido de pessoas que foram agraciadas. Por último, nós recebemos aqui o testemunho do Cauã e do pastor Douglas, né? Que precisava fazer uma cirurgia. O Cauã estava no hospital com um problema muito sério no pulmão. Estava entubado e Deus resolveu a situação. E hoje Ele está em casa para a honra e glória do nome santo do Senhor. E do pastor Douglas, lá de Três Lagoas, que também estava com problema e precisava fazer uma cirurgia. Já fez a cirurgia, já está bem, já com certeza já está de alta em casa se recuperando. Pastor Douglas, um beijo, um abraço aí para a sua vida e para a esposa, né? Que Deus abençoe a nossa irmã, esposa do pastor Douglas. Que Deus abençoe a Dagmar, em nome de Jesus. Bom dia, Benedita Ramos. Que Deus abençoe você e a tua casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos pedir a visita do Espírito Santo na vida do Tiagão. para Deus trazer ele de volta para o aprisco, para Deus a quebrantar o coração dele que está meio endurecido. Mas Deus faz todas as bênçãos cair sobre ele e a maldição vai ser quebrada e ele vai ser estabelecido com sua esposa e toda a sua família. Louvemos a Deus por mais esse dia de vida que ele está nos concedendo, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Coloque aí o seu copo com água, a peça de roupa, a fotografia de alguém. Coloque aí os documentos de alguém que esteja com causa na justiça, de alguém que está precisando de um trabalho. Coloque aí e nós vamos orar. E Deus vai agir. Porque quando Deus opera, homem nenhum pode impedir. Ninguém, nem Satanás pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Então, creia aí e tenha fé que Deus está do teu lado e vai te abençoar. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos porque eu sei que sem vocês eu não estaria aqui fazendo essa live. Já estamos no número 770 e 3 da live. Sem contar aqueles dias que a Gilane fez eu não coloquei na internet. E alguns dias também que deu problema no celular eu não consegui colocar. Então, já era para estar quase uns 780, mais ou menos. Mas nós chegamos lá e Deus vai nos abençoar. Daqui a uns dias nós vamos comemorar o milésimo noite, né? O milésimo dia da madrugada com Deus. Aí nós vamos fazer uma festa bem legal, bem bacana junto com os irmãos, com certeza. Aí nós vamos aproveitar, se for antes, se não acontecer antes, de ouvir o final do testemunho do Jair. Mas ainda está meio longe. Então, vamos marcar logo um dia, logo após o Natal e Ano Novo, para nós nos reunirmos e ouvir o final do testemunho do pastor Jair, que é rico em detalhes de bênção de Deus. Oi, Vanilde. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia para todos que estão aí ligadinho em Cristo conosco. Que Deus possa usar essa live para levar a sua palavra aos mais lugares remotos, mais distantes, aonde às vezes nós não conseguimos chegar. Mas que essa live, sendo compartilhada por todos os irmãos que participam e que assistem, pode chegar nos mais distantes locais e salvar almas e salvar vida. Sempre tem aqui uma oração poderosa, sempre tem aqui uma mensagem do coração de Deus e essas mensagens e essas orações poderá salvar almas. Bom dia para minha irmã Tereza. Eu vi ela passando ali pela foto. Que Deus abençoe a vida dela e toda a minha parentela. Pronto, vocês estão aí conectados com Deus e já estão prontos para receber as bênçãos? Oi, Carol. Bom dia, minha linda. Glória a Deus. Bom dia, Rebeca. Glória a Deus. Bom dia, Heloísa. Bom dia para as nossas crianças lindas. Que Deus nos proteja. Que Deus proteja as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos irmãos, os nossos anciões, os nossos velhinhos, né? No qual eu faço parte. Glória a Deus. Louvado seja o nosso poderoso e eterno Deus. Vamos orar, amados. Vamos buscar a presença do Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos invocá-lo enquanto ele está perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oremos, soberano e eterno, Deus poderoso, Deus galardoador, Deus que faz milagre acontecer. Tu és o verdadeiro que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Meu Deus, abençoa, meu Pai, as nossas vidas nessa madrugada. Abençoa nossa família, os nossos filhos. Abençoa minha esposa. Abençoa a Renata, a Rafaela e a Gislaine. Abençoa a Eliane, abençoa a Eliane, abençoa o Roberto e o Gilberto. Abençoa a Letícia, o Diego, Samuel, a Graziele, a Isabela e a Luísa, a Caroline, a Rebeca, a Helena. Abençoa a Vitória Castilho, a Yasmin. Abençoa todos os netos da nossa irmã José Vilma. Abençoa, meu Deus, toda a nossa família, a nossa igreja, a nossa família madrugada com Deus. Esteja na nossa vida e abençoando os nossos caminhar, o nosso falar. Que não falemos palavras torpes, palavras que derrubam, palavras que tiram a paz. Mas que nós possamos falar palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que libertam. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a nossa família, o nosso celeiro, o nosso salário. Obrigado pelo ar que respiramos por mais este dia de vida. Pelo teto que nos abriga, pela Tua graça, Senhor. Meu Deus, abençoa esta família, este lar. Não deixe o inimigo derrubar, não deixe o inimigo colocar contenda. Não deixe o inimigo colocar desavença. Não deixe o inimigo colocar coisas ruins no nosso caminho. Mas afasta de nós os invejosos, os avarentos, os chiquentos, os malfeitores, os caluniadores. Aqueles que têm invejosos, aqueles que nos querem ver caídos, os inimigos, os falsos amigos. Leva para bem longe, meu Deus. Os assaltantes, os meliantes, os estrupadores, os ladrões. Tira do nosso caminho tudo aquilo, meu Deus, que não pode nos fazer bem. Mas coloque pessoa do bem, pessoa humilde, pessoa que ora, pessoa que busca, pessoa que quer nos ver de pé, pessoa que torce por nossa vitória, pessoa que nos ama. E eu, meu Deus, te louvo por esses irmãos que o Senhor colocou aí na live. Pessoas que muitos eu não conhecia e tive a honra e o privilégio e o prazer de conhecê-los. E pra mim foi uma bênção. Aumentou o meu ciclo de irmãos, de filhos. E eu amo, Senhor, essas pessoas que o Senhor me deu como um presente. Continua, meu Deus, trazendo almas pra junto conosco ser abençoados. Pra começar o dia orando, buscando a Tua presença conosco. E que o Senhor nos dê um dia de muita paz, um dia de realizações, um dia de bênçãos espirituais, conjugais, familiares, financeiras. Bênçãos que o Senhor, meu Deus, possa derramar sobre nós. E nós precisamos muito da Tua graça. Abençoa o nosso país, o Brasil. Abençoa o nosso presidente. Abençoa, meu Deus, a nossa nação brasileira. Abençoa todos os comandantes, meu Deus, do nosso país. Derrama da Tua graça infinita e do Teu amor. Derrama da Tua unção bendita. Abençoa a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, os nossos vizinhos. Abençoa, meu Deus, o Teu povo. Que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor, meu Deus, manifeste o Teu poder. Manifeste a Tua graça. Estenda as Tuas mãos. Pai, eu quero Te adorar. Tu és um Deus bendito. Um Deus que adoramos, servimos. Um Deus que sabemos que é único, verdadeiro e real. Um Deus vivo e poderoso. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz em nossos lugares. Por ter nos dado a vida eterna através desse sacrifício. Por ter nos tirado do lamassal do pecado. Por ter nos enchido de graça e de sabedoria. Meu Deus, que as Tuas bênçãos nos alcancem. Que os milagres em nossa vida possam estar acontecendo. Que o Senhor possa, nessa madrugada, estender as Tuas potentes e poderosas mãos. Toda honra, glória, glória e louvor e adoração sejam entregues a Ti, Senhor. E eu Te louvo por isso. Obrigado, meu Deus, por tudo. Que o Teu nome seja exaltado nessa madrugada. Que bênçãos caiam dos céus. Que milagres aconteçam. Que curas sejam ministradas agora, Senhor. Libere a cura. Libere a libertação. Abençoa, meu Deus, o pastor Jaime. O pastor Douglas. Pastor Dio Lindo, o Joaquim. O Dionísio. Visita, meu Deus, essas pessoas. Para a glória e honra do Teu poderoso e santo nome. Jesus, eu creio muito no poder do milagre. A última palavra que ainda é o Senhor. E o Senhor é que vai decretar. O Senhor é que vai dar a vida. O Senhor é que vai dar a saúde. O Senhor é que vai dar a paz. Eu Te agradeço e Te adoro, Senhor. Pelo Senhor ter me dado uma cura, uma bênção. Eu louvo o Teu nome, Senhor. Eu Te exalto. Eu Te glorifico porque o Senhor é digno. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o dono das bênçãos. Meu Deus, visita essa pessoa que está clamando agora por uma bênção, por um milagre, por tudo que o Senhor tem para nos oferecer. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Deus manda a Tua unção do Teu poder e manifesta a Tua glória sobre nós. Deus, Pai, eu quero Te adorar e o quero Te bem dizer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Teu nome seja, meu Deus, glorificado. Em nome de Jesus. Perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas. Perdoa-me, Senhor, se eu cometi algum erro, algum pecado. Talvez, involuntariamente, Senhor, possa ter acontecido. E se isso aconteceu, que o Senhor me perdoa agora. Mas que o Senhor me dê a força da liderança. Que o Senhor me usa como um vaso, um instrumento em Tuas mãos. Um vaso abençoador. Um vaso que leva a paz, a saúde, a salvação. Um vaso que leva as bênçãos para as pessoas. Que eu seja usado, Senhor. Entrego a minha vida nas Tuas mãos. Faça dela o que o Senhor bem quiser. E abençoe a minha vida espiritual, Senhor. A vida material o Senhor tem abençoado tal. Que eu nem sou digno de tantas bênçãos que o Senhor tem realizado em minhas vidas. Meu Deus, que esse dia seja de vitória e conquista. Dia de bênção, dia de milagre, dia de cura, dia de realizações de sonhos. Que seja um dia inesquecível. Que esse sinal de noite seja abençoador. Noite de reparo de sono. Noite de paz. Que nós tenhamos o nosso sono guardado pelos Teus anjos. Que o Espírito Santo continue nos guiando, nos dando a graça, nos dando as bênçãos. Que Jesus continue intercedendo por nós e aqui no nosso meio. Nos protegendo e nos guiando. Que o Senhor esteja aí nos céus, olhando em nossa direção, estendendo as mãos, derramando as bênçãos. E fazendo os milagres acontecerem. Muitíssimo obrigado, Senhor. Unja esse copo com água, consagra essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves. Faz o grande milagre, Senhor, acontecer na vida desses que creem no Teu nome. Que creem no poder da oração. Que acreditam que o Senhor pode realizar milagres. Faça então que isso aconteça nessa madrugada. Em nome de Jesus. E amém, amém. Glória a Deus. Você colocou o Teu copo com água? Se você colocou, toma a Tua água com fé. Acredite aí na graça e no poder de Deus. E Deus vai realizar o milagre em Sua vida. Eu tomo posse da minha bênção agora. E toma essa água. Em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia de vitória e conquista. Que Deus seja louvado nesta madrugada. Amém? Vocês perceberam que eu fiz a live sem tossir, sem nada? Ao contrário. Porque Deus me deu a cura, com certeza. Louvado seja o nome dEle, porque Ele é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Se você pode dar um glória a Deus aí, faça isso agora, para que Deus te abençoe nesta madrugada e neste dia. Eu glorifico a Deus. Glória a Deus. Deus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E com certeza, é dono do meu coração. Muitíssimo obrigado, Deus, pelos irmãos que oraram comigo. Dê a eles a saúde, a bênção e a paz e tudo aquilo que eles pediram. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém? Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja vivendo em cada coração, agora e para todos, sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Paz seja convosco. Durma com Deus, durma na paz e que este dia seja de muitas bênçãos para a tua vida. Espero por você a meia-noite. Para aquela irmã que entrou aqui, me parece, pela primeira vez, estamos esperando por você também, querida. Que Deus te abençoe você e o teu lar. Cadê a irmã? Glória a Deus. A irmã Elo... Não, a Eloísa Andrade é a Elovinha. Cadê a irmã? Ficou bem para trás aqui dos anúncios. Glória a Deus. Ai, a Sueli Lopes, minha cunhada, estava conectada. Oi, Sueli. Deus abençoe a tua vida, querida, com toda a sua família aí. Que Deus abençoe a tu. A Ana Duarte. Ana, venha todas as madrugadas, meia-noite, orar conosco. Tá bom? Que Deus abençoe você e a tua casa. Espero por vocês a meia-noite, se Deus nos der vida e saúde. Beijo, seu lindo coração. Durma com Deus. Amém. E assim seja. Amém. Vamos lá.